Salve, galera! E aí, tudo bem com vocês? Daniel Browning falando mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo. E temos um vídeo aqui específico que eu quis fazer, né? Eu ia fazer um vídeo sobre a relação, os relacionados, tá? E eu ia fazer um vídeo aqui sobre, junto desse vídeo dos relacionados, a situação da convocação, né? Porque acho que teria tema de vídeo mesmo se tivesse e se não tivesse o jogador do Botafogo convocado. Tá? Não tivemos jogadores do Botafogo convocados nessa lista do Fernando Diniz pelos primeiros jogos das eliminaturas da Copa, tá? Eu acho que isso é uma boa notícia por um lado, uma notícia um pouco chata por outro, tá? Na verdade, nem uma notícia chata, né, cara? Uma notícia chata talvez pelos jogadores que estivessem vislumbrando nenhuma posição, tá? Mas eu acho que a gente tem que separar o que é uma crítica pertinente do que é um xilique, tá? E eu acho importante a gente ressaltar, né? Embora eu tenha discordado da maneira que o Fernando Diniz tratou essa situação, até coloquei as aspas aqui no nosso título, tá legal? A gente vai falar, né, em breve sobre isso. Vamos tentar elucidar tudo o que está acontecendo aqui. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. O vídeo sobre os relacionados, o vídeo sobre a situação do Botafogo, quem joga, quem não joga, né, cara, a parada referente ao resumo do jogo e tudo mais. Eu que, inclusive, consegui ingresso, né, eu esqueci de avisar pra vocês, consegui ingresso. Tô partindo daqui a pouco lá pra rodoviária. Daqui a pouco não, né, são quatro da tarde, meu ônibus é onze e cinquenta, né? Avião, porra, assim, em cima da hora é meio complicado, vocês sabem que é caro pra caramba. Então eu vou de ônibus, chego lá, vejo o jogo no domingo de manhã, já tô partindo, tô voltando pro Rio de Janeiro, tá legal? Só passando a limpo aqui, antes da gente trocar essa ideia sobre seleção, né, depois a gente vai falar com mais calma sobre ausências, presenças, tá legal? Relacionados do Botafogo pra essa partida contra o São Paulo, que bom viajar. Sexta agora, né, daqui a pouquinho estão viajando pra São Paulo. Adriel, São Carlos Alberto, Danilo Barbosa, Di Plácido, Diego Costa, Diego Hernandes, Eduardo, Gatito Fernandes, Hugo, Igo, Gabriel, Janderson, JP Galvão. Bom, temos aqui também Lucas Fernandes, PR, Luiz Henrique, Marçal, Marlon Freitas, Matheus Nascimento, Segovinha, Felipe Sampaio, Tietê, Cuesta e Vitor Sá. Tá legal? São esses os relacionados do Botafogo. Destaques, né, comentários, escalações, arbitragem, a gente deixa pra depois, tá bom? Vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte, quero trocar uma ideia aqui com vocês sobre essa situação da convocação. A gente teve seguintes convocados pelo técnico Fernando Diniz, eu fiz tantos vídeos agora da convocação que eu acho que eu lembro tudo de cabeça, né? A gente tem no gol Ederson, Alisson e Bento, do Atlético Paranaense. Na lateral a gente vai ter o Wanderson e, além do Wanderson, tem o Danilo. E na lateral esquerda o Renan Lodi, o Caio Henrique. O Caio Henrique, inclusive, já merecia ser convocado há muito tempo. Os zagueiros, Marquinhos, Ibanhas, Gabriel Magalhães e o Nino, do Fluminense. Meio campistas, André, do Fluminense. A gente tem Joel, então, Bruno Guimarães, Casemiro, Rafael Veiga. Acho que são todos esses os meio campistas. Mais à frente, a gente tem os seguintes atacantes. O Antony, o Neymar, Matheus Cunha, Richardson Rodrigo e o Vinícius Júnior. Certo? Então, são todos os jogadores convocados pelo técnico Fernando Diniz. E aí, cara, a gente via a expectativa de pelo menos dois jogadores nessa lista, né? Pelo do Botafogo, pelo alto nível, pela idade, pela posição, né? Que tá concorrida, tá disputada. Lucas Perre, goleiro, que na minha opinião é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro nesse momento. E o Adrielson, que pra mim é o melhor zagueiro pelo lado direito nesse momento, tá? Poderiam ser convocados? Poderiam. Pelo nível de futebol, o Tiquinho também acho que poderia ser convocado, mas machucou. Acho que nem vale ficar discutindo o Tiquinho, porque ele se machucou. Então, de qualquer maneira, ele não seria convocado, tá? Futebolisticamente falando, daqui a pouco eu falo quais nomes eu trocaria. Nessa discussão de seleção brasileira, eu gosto muito de separar o clubismo. Eu sou botafoguense, mas eu acho que a gente tem que analisar, né? O torcedor, ele vai falar com o coração, né? A gente tem que analisar com um pouco mais de calma, sabe? Também não vou ficar entrando nessa pilha de que o Fernando Diniz é paneleiro, só vai convocar a gente do Fluminense. Porque ele tá com a faca de dois gumes. Tipo assim, ele tá comandando a seleção e o Fluminense ao mesmo tempo. Então, se ele convoca dois jogadores do Botafogo, dois do Flamengo, dois do Palmeiras e não convoca nenhum do Fluminense, o discurso ia ser. Fernando Diniz está tentando desgastar os jogadores dos concorrentes do Fluminense. Então, eu não gosto de entrar nesse debate da desonestidade, sabe? Eu vou discutir aqui os critérios adotados pra convocar. O Diniz disse que, quando ele foi questionado sobre a ausência de jogadores do Botafogo na lista, o Botafogo que é o líder disparado no Campeonato Brasileiro, faz uma campanha mágica, ele disse que não está em nenhum livro que tem que convocar jogadores do líder do campeonato. De fato, não está em nenhum livro isso, né, Diniz? Eu acho que ninguém acha que tem que ser obrigatório convocar os jogadores de um time porque ele é líder do campeonato. Ninguém falou isso, inclusive. Mas agora, a partir do momento que um time é líder com tanta folga, você tem que olhar individualmente pra esses atletas. Se você não está olhando, você está fazendo errado. Mas enfim, o que acontece? O Bento, eu até entendo ele ser convocado e o Lucas Perry não. Alisson e Ederson são dois goleiros de alto nível no futebol europeu, embora a gente não goste aqui no Brasil, que não foi bem, não pega penas. O Alisson, goleiro de destaque na Inglaterra há muito tempo, foi eleito o melhor jogador do Liverpool na última temporada. Ederson, campeão da Champions. E o Bento, cara, ele já vem numa crescente desde o ano passado, né? Está agarrando muito há pelo menos dois anos. Então, assim, é compreensível você ter ali... Acho que entre o Bento e o Perry não tem nenhum absurdo de escolha, sabe? Se o Perry fosse convocado, não seria absurdo com o Bento e vice-versa, sabe? Dos zagueiros, cara. Aí eu acho que o Adrielson deveria ter sido convocado, né? Se eu não acho errado não convocar o Perry, aí eu sinceramente acho um pouco errado não convocar o Adrielson, porque acho que ele está melhor que os dois zagueiros em questão, em termos de atuação nos últimos meses. O Ibanhas, tanto pela Roma quanto agora pelo Auali, ele foi para o futebol saudita. Eu, sinceramente, não acho que o Ibanhas é um zagueiro de nível seleção brasileira, em minha opinião, aceito discordâncias, tá? E o Nino, cara, o Nino fez uma temporada brilhante em 2022. Então, assim, é compreensível que se dê uma chance a ele, porque ele ia ser convocado na lista passada do Ramon Menezes, mas acabou se machucando. Então deu a sua oportunidade ao Nino. Inclusive, a primeira convocação da seleção brasileira era o principal dele, ele que só tinha ido para a Olímpica. Mas agora, o 2023 do Adrielson é muito melhor que o do Nino. Então eu teria convocado o Adrielson. No meio-campo, aí eu não vou nem entrar no mérito de jogadores do Botafogo, tá, cara? Só pitaco mesmo. Acho que eu teria convocado, no lugar do André, por exemplo, do Fluminense, eu teria convocado o João Gomes, né? Ex-Flamengo, que está no Wolverhampton. É um jogador da mesma posição, mas mais pronto, cascudo. Está jogando muita bola na Premier League. E no ataque, né, cara? Se o Tiquinho não estivesse machucado, eu convocaria o Tiquinho, tá? Mas eu acho que no lugar ou do Richardson ou do Matheus Cunha, eu teria convocado o... Eu teria convocado o Vitor Roque. Me fugiu o nome aqui, cara. Eu acho que ele vai ser o titular na Copa do Mundo de 2026. Eu acho que ele é o camisa-nome futuro da seleção. É um cara que saiu do Atlético Paranaense, está indo para o Barcelona. Acho que ele deveria já estar se acostumando com o cenário de seleção brasileira. Para mim, o Vitor Roque já deveria ter sido convocado. Mas é isso, cara. A boa notícia, e isso é o mais importante, o ruim nessa situação é porque os jogadores do Botafogo na lista de convocados, eles ganham destaque global, sabe? O mundo inteiro olha para a convocação na seleção brasileira. O mundo todo, tá? E assim, pela valorização desses atletas que estão jogando muita bola, sabe? Então você ter o nome ali do Botafogo destacado numa convocação na seleção é muito importante. Só que agora, o legal, o bom disso, é que a gente não vai ter jogadores desgastados na data FIFA, né? Quando a gente tiver a pausa da data FIFA ali no dia 3, 4 de setembro, a gente vai ter 10 dias para os jogadores do Botafogo descansarem no momento fundamental de reta final do Sul-Americano em Campeonato Brasileiro. Fechou? Um abraço e fui. Um abraço e fui.